Estamos de 150 reais para desatorar um caminhão, para fazer, para puxar aqui na serra, né? E o exército está aqui, ninguém paga nada, ninguém fica para trás, todos estão sendo aparados, inclusive estamos com uma ambulância aqui, para fazer qualquer evacuação de civis, de familiares, de caminhoneiros que tiver algum problema. É uma operação radar. Até março, a prioridade é garantir a trafegabilidade na pista. No ano passado, houve uma interrupção da BR-163, no trecho de Caracol, em que o exército teve que atuar para poder restabelecer o tráfego na região. Já pensando nisso, e com o objetivo de não interromper o tráfego no ano agora de 2000, final de 2017 e no início de 2018, o Departamento de Engenharia de Obras de Constituição, ele determinou que o 8º Batalhão de Engenharia de Constituição mantivesse a trafegabilidade do trecho entre Moraes de Almeida e Novo Progresso. Se por acaso nós tivemos algum ponto que venha estrangular o tráfego e as carretas fiquem nos atoleiros, nós vamos agir de medida. E agora está uma maravilha, graças ao Exército Brasileiro. Uma carga que demorava meses para chegar. Enfim, está travado tudo. O município também está travado. Inclusive tem um decreto de estado de calamidade pública com falta de responsabilidade. Olha só as imagens aí. Filas e filas de caminhões, tudo atolado. Isso antes do Convênio Federal ter ditado. O Exército trabalhando aí, pessoal. Olha aí. O Exército tampando os buracos. O Exército trabalhando, pessoal. Os caminhões todos parados. E o Exército dando apoio médico a todo mundo aí. Veja só. O Exército Brasileiro trabalhando, pessoal. Rebocando carros. Imagens do antes. BR-163, pessoal. Veja só. Caminhão quebrado. Lamaçal medão, hein? Olha só. Veja aí. Olha aí, ó. As imagens. Olha que linda. As árvores acompanhando a viagem. Santarém no Pará. Altamira e Marabá, no Pará. Altamira e Marabá, no Pará. Essas obras vão agilizar as cargas para esses locais. Altamira no Pará e Marabá. Imagens lindíssimas. Serra. Serra. BR-163, Santarém, Pará. O escoamento de grãos agora é mais rápido. O frete vai ficar mais rápido, mais barato que diga. Tudo vai melhorar. Olha só que belíssimas imagens da BR-163. em Santarém, no Pará. Olha aí que belíssimas imagens. E agora, as viagens que demoravam semanas agora, dura horas, dias, se for o caso, né? Olha aí. BR-163, no Pará. Veja que BR linda. feita pelo Exército Brasileiro. Em 150 dias, esta BR foi entregue à população. Foi concluída a obra de conclusão da BR-163, pelo Exército Brasileiro. Enquanto que o governo anterior passou 43 anos e não entregou esta BR à população de Santarém, no Pará, Marabá. Veja que coisa linda, pessoal. Olha a paisagem desse lugar. Estava sendo tudo perdido devido àquele lamaçal que tinha. Então, vamos lá. Obrigado. E aí Obrigado.